Eu quero ela agora Nossa, essa música me deu uma vontade de beijar uma boca Ai meu Deus do céu, quem que será que eu vou beijar? MD Chef é um cara demais Pena que eu não... Eu tenho que me transformar igual o Venom Ficar bem forte pra beijar a Arlequina Eu acho que eu posso ver com o Homem-Aranha, o ex-namorado dela Pra eu conseguir beijar aquela boquinha E escutar a MD Chef pra ver se ela gosta de um Sonic estilo bandido, tá ligado? Arlequina! Ai ai, como eu queria um namorado que escutasse MD Chef Seria tão bom, eu adoro esse ritmo Ai ai, mais um dia sendo Spider-Man aqui na cidade de Los Santos E mais um crime pra eu investigar bem por aqui Ei senhor, o que que aconteceu ali? Que isso senhor? Ih, qual foi cara? Que isso? Caramba! Ô bombeiro, quer dizer bombeiro não, ô Samu Qual foi? Eu sou o Homem-Aranha, eu sou super-herói, cara Não me bate não Ai, minha tia, minha tropa Nossa senhora, como é difícil ser um herói nessa cidade Alguém me ajuda, pelo amor de Deus, desculpa Desculpa, irmão Ai Sai daí, não pago em PVA, mané O carro é meu Ai, corre, corre, corre Nossa, é melhor eu fugir daqui Galera, parece que no vídeo de hoje O Homem-Aranha vai acabar chutando a Arlequina de cima de um prédio Aqui no GTA V Mas por que será que ele vai fazer isso? O que será que vai acontecer pra ele chutá-la lá de cima? Tudo bem que ela é uma super vilã e tudo mais Mas mesmo assim é um pouco de maldade o Homem-Aranha fazer isso com ela, né? Mas bora acompanhar essa aventura até o final Porque eu tô muito curioso pra saber como que essa parada vai acontecer Então fica aqui comigo e bora ver por aí Ai, ai, legal Dando um rolê por aqui, dirigindo meu carro Ah, ah, dirigindo meu carro Olha esse carro, tem um GPS bem interessante e empolgante Deixa eu dar uma parada aqui Só pra dar uma apreciada no meu carro Tomara que ninguém apareça Muito menos aquele Sonic que eu tanto odeio Que fica ouvindo aquelas músicas Ela quer, ela adora Aura magra ou Pandora Pede muito, pede mais Se deixar não vai embora Ei, Sonic O que você tá fazendo aqui, ô, seu idiota? Sai desse carro, sai desse carro, sai do carro Sai do carro, tia, sai do carro Ai, vai cortar a unha Vai fazer o cabelo Cadê a Marquinha? Cadê a Marquinha? Galera, parece que o Sonic, ele é um pouco errado Esse Sonic, ele é da Deep Web É o Sonic do Paraguai Não é possível Oxi, atropelaram ele Quer saber? Olha a Marquinha aqui, ó Perfeito, Sonic Pronto, Marquinha Adoro garotos com Marquinha Homem-Aranha Eu mesmo, Sonic O que você tá falando desse tanto de besteira por aí, cara? Cara, eu tô viciado no MD Chef Eu sou MD Chef azul, tá ligado? Então você... Então quer dizer que você anda por aí bem chique Confortável, Sonic E elegância, na elegância da fragrância Ah, entendi Mas pra que você tá tão elegante assim, cara? Você nem tem namorada Tem menu com a Amy Rose Sai da frente, tia Sai da frente, tia Cadê a Marquinha? Cadê a Marquinha? Cadê a Marquinha? Isso, mano Tô fazendo a unha dela Nossa, você tá fazendo a unha da mulher Usando o próprio carro Nossa Senhora Agora eu vou fazer uma Marquinha Olha como você faz uma Marquinha Esse Sonic tá maluco Nossa, o que ele fez com a Marquinha? Tá bom, Sonic É melhor eu sair daqui Eu não quero mais olhar pra sua cara Eu vou com você Mas eu vou do seu lado Eu preciso encontrar a Alerquinha, cara Eu tô louco pra beijar ela Sério? Mas ele é minha ex, cara Você vai ser talaria com esse ponto? Não, você tá com ela? Não Eu não vou Eu não quero que você faça isso não, cara Você é um dos meus melhores amigos aqui no GTA, cara A gente tem até um canal junto Que é o canal do Homem-Aranha e do Sonic Ah, cara, é verdade Mas fazer o que, né, Homem-Aranha? Eu vou ter que te dar um chá de lança perfume Ai, nossa Senhora Nossa Senhora Eu odeio perfume, cara Eu não uso perfume Eu tenho alergia Tem alergia? Tenho Eu não gosto de perfume O tio Ben uma vez comprou um tal de Tio Antio Mas eu não gostei Eu odeio perfume Enfim, eu tenho alergia Tomara que a Alequinha não apareça por aqui Porque se ela aparecer por aqui agora Vai dar uma super treta E a gente vai ter que subir pro alto de um prédio, hein, Sonic? Por que subir pra um prédio? Ah, porque lá de cima dá pra gente ter um visual bem melhor, né, cara? Ih, você tá todo descolado A Alequina? Ah... Oi, gente, tudo bem? Eu tô passando por aqui, viu? Ai, que coincidência Você tava fazendo o quê por aqui, a Alequina? Não, eu tava aqui, passando por ali, sabe? E aí... Nossa, que coincidência encontrei vocês aqui Legal Sonic, o que que você... Caramba, eu sou maior fã Uau Sou bandidão, Alequina Eu estava esperando você chegar Sai daqui, Almeida Que idiota, cara Eu vou ficar espionando eles daqui Eu estava pensando em a gente dar uma saídinha Escutar o MD Chef Passar no salão de beleza, fazer a unha Caramba, eu adorei essa ideia Eu sou maior fã deles Que legal, achei alguém que curte também Chega aí, Alequina Eu tenho um carro super aqui Vou roubar meu carro Eu não posso deixar isso acontecer Ei, Sonic, sai do meu carro, seu fracassado Sai daí, Sonic Sonic, volta aqui, Sonic Volta aqui Eles vão pro Maze Bank Eu vou pegar esse carro e eu vou perseguir eles E eu vou lá pro topo do Maze Bank Quando eles estiverem lá em cima Eu vou chutar eles lá de cima e não vou deixar eles ficarem juntos Porque o Sonic era meu amigo Era pra ser meu amigo, mas ele foi bem idiota Agora que ele tá nessa modinha aí De ser um tal de Sonic Gangster Eu não tô gostando disso Ele era bem lesado e agora ele tá assim Tá se achando demais Eu vou ter que mostrar pra ele quem manda nessa prela dessa cidade Vamos lá então Galera, parece que o Homem-Aranha tá super chateado com o Sonic E com a Alequina pela vacilação que eles fizeram com ele Mas bora acompanhar essa jornada até o final Porque eu tô achando muito engraçado e tá muito divertido Vamos lá no Maze Bank Cheguei, cheguei, cheguei Toma Ai, que isso? Ai, eu vou pegar o seu carro Ai, Alequina, eu vou te chutar lá pra baixo Vai, Alequina Ai, ai Ai, você caiu, seu bobão Vem pra cá, Alequina Fica aqui na beiradinha pra eu te mostrar que a bomba não passa Não, não, não O que que tem ali? Deixa eu ver O que que tem aqui? Para, cara Tem que fazer isso aqui que tá na thumb, cara Sai daí, cara É muito alto aqui, né? Olha lá, olha os créditos Tão me dando tortura Eu caí junto, calma, calma Ai, meu Deus O que você fez? Toma Nossa Senhora Alequina, você vai ver agora Se você ficar bem na beiradinha ali Você vai poder ver o visual Deixa eu ver Você não vai tentar me empurrar, não, né? Não, não, não Deixa eu ver Vai Não, Sonic Para com isso, Sonic Vai cair também Você derrubou meu namorado Não vai cair nada Ai Tá suave Tá suave Cai só aqui Otários Caíram lá embaixo E agora eu posso ficar aqui Dançando a minha música Droga, eu caí também Eu esqueci minhas teias Nossa Eu realmente joguei a Alequina E o Sonic lá do alto do prédio Foi muito louco Isso, mano Agora cadê eles? Eu espero que eles não estejam se beijando por aqui Porque senão nada disso vai ter adiantado nada, né? Hum, cadê eles? Onde será que eles estão? Deixa eu ver Eu tinha colocado um chip na Alequina Que eu posso me teletransportar para ela Mas eu precisava esperar Ouvir algum sinal para saber se eles estão ou não se beijando Hum Será? Ai, que eles... Ih, eles estão se beijando, galera Vamos ver A Alequina Beija bem Ai, você de novo, enchendo o saco Isso, me beija Eu odeio vocês Pera, vai embora daqui, tá? A gente é um casal Eu sou um fracassado Galera, tadinho do Homem-Aranha Eu fiquei com muita pena dele, galera E eles foram muito malvados com ele Mas, enfim Eu acho que a Alequina não merecia um homem tão legal quanto o Aranha E vocês? Vamos ver nos próximos vídeos com quem que ele vai, sei lá Conhecer, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês curtiram, vai deixando seu like Tamo junto e até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau